Então, o Marco Rubio, conversando com o Trump, confirmou o que o Eduardo Bolsonaro já tinha falado antes nas redes sociais dele, que o Trump falou diretamente para o Eduardo, que eles têm esse contato direto, falam diretamente, eu não tenho, de que a primeira semana de governo dele, a prioridade nessa semana vai ser colocar o ministro Alexandre na cadeia. Porque nesse período nós já vamos estar com a OEA confirmando os crimes. E como eu fiz uma prévia anterior e foi confirmada a quantidade de crimes cometidos e que é de jurisdição da OEA e que cabe a OEA e eles vão ser presos, não vai ser o Brasil sofrendo sanções, vai ser cada um individualmente vai ter que responder, pegar a pena de 20 anos até 20 anos para cada pessoa que teve seus direitos humanos infringidos. Xandão versus Marcos Duval. Provas explosivas ou isso tudo não passa de uma farsa? Meu amigo, meu nome é Fábio. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Estamos começando agora 22 minutos com o Fábio. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos um vídeo de 22 minutos. E hoje vamos falar dessa suposta bomba que o Marcos Duval disse que tem. Ele disse com todas as letras que o ovo que tudo vê, ele foi culpado por tudo que aconteceu no verão passado. Você lembra o que aconteceu no verão passado? Então, de acordo com Marcos Duval, tudo isso foi culpa do próprio ovo que tudo vê. Eu quero mostrar aqui o primeiro vídeo que ele começa falando sobre isso aqui. E nós precisamos, juntos com vocês, colocar todos os vídeos aqui para a gente entender o que está acontecendo. Ele falou sobre isso aqui. Olha só o que diz esse primeiro vídeo. Deixa eu botar ele aqui. O primeiro vídeo. Você já viu esse vídeo aqui, mas eu preciso começar aqui para você entender. Olha só o que ele disse aqui. Espera aí, começa aqui. Brasil, hoje, dia 30 de junho de 2024, nós vamos ter uma notícia fantástica. Segura essa. Conseguimos que ficasse em nossas mãos o Capitólio, que é o Congresso americano, através tanto do senador Marco Rubio, como também do deputado federal Smith, que é a turma do Paulo Figueiredo, e dizer o seguinte, simplesmente, Alexandre de Moraes... Pessoal, aqui, ele fala aquela palavra que nós não podemos falar. Ele fala aquela palavra que a gente não pode falar. Ele falou simplesmente, o ovo que tudo vê, bum! E ele joga a bomba. Isso no Brasil. Isso no dia de hoje. E aquela coisa, eu quero deixar bem claro para você. Cara, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Se nós temos alguém que a gente não gosta, mas ele está buscando o impeachment do Alexandre de Moraes, eu vou torcer para que isso aconteça. Mas, na mesma moeda, eu não quero que os inscritos do meu canal tenham uma falsa esperança ou venham cair em mentiras. Por isso que nós, nesses 20 minutos, vamos analisar as bombas que, supostamente, o Marcos Uval diz ter. Vamos analisar essas bombas. Vamos lá. Não falei que a notícia ia chegar. Todo mundo duvidando. E aí? Pessoal, aquele primeiro vídeo foi o vídeo que ele fez um dia, dois dias atrás, pela manhã. E esse aqui é o vídeo, ele dizendo que pela manhã ele fez um vídeo, todo mundo blá blá blá, e agora aqui está o resultado. Então ele traz, supostamente, o resultado. É um vídeo de mais de duas horas. Eu cortei alguns pedaços para que você entenda. E conseguimos... Vocês têm noção do que nós conseguimos? Desmascarar o ministro Alexandre de Moraes e mostrar para o mundo os crimes que ele estava cometendo. Eu falei para vocês, calma, calma, calma. Hoje de manhã eu postei um vídeo falando, hoje ainda vai sair a notícia e tal. E as pessoas, pô, Radoval, você é do seu pendrive, não sai nada, não sei o quê. Você só está enrolando. Bom, gente. Está aí. Está aí. Missão dada, missão cumprida. Não foi fácil. Coloquei até aqui algumas questões, o seguinte. Só para vocês terem uma ideia. Em janeiro do ano passado, eu já tinha praticamente já descoberto tudo. E durante o ano, porque ele foi fazendo vários outros crimes, eu tinha que ficar juntando prova, juntando prova. Ele me tirou do ar, achando que ia me prejudicar, me ajudou, porque me deu tempo, o tempo que eu ia perder. Nas redes, eu fui a campo fazer investigação. Então, e aí com amigos de inteligência, tudo quanto é canto. Aí, gente. Quando eu só não descobri, quando eu descobri que ele também sabia que ia acontecer no dia oito, que ia acontecer no dia oito, foi o motivo que ele deu para me tirar do ar por causa de fake news. É, ministro. A casa caiu. E eu quero ver o que o Brasil vai fazer com uma bomba dessas, que nunca aconteceu, de um ministro da Suprema Corte invadir as redes sociais, exigir que as empresas cometam crime que você também está cometendo. Pessoal, ele começa o vídeo dizendo que missão dada, missão cumprida. Ele diz que a casa caiu e fala o que o brasileiro vai ver com essa bomba. Mas eu assisti as duas horas de vídeo e ele precisa mostrar onde está essa bomba, né? Porque ele falou, falou, mas não mostrou nada até agora. Então, além de você, você jogou um monte de gente para agora responder criminalmente, inclusive os guerreiros da Polícia Federal. Vocês têm noção? A maldade dele é tanta que ele não foi capaz de preservar o pessoal. Não, pegou para ele. O pessoal, a gente vem com essa ideia de que missão dada é missão cumprida. Não se questiona. Se questiona, sim. Porque é crime quem executa uma ordem ilegal. E eu estava avisando, pessoal, não executa essas ordens. você tem a tipificação na corte internacional, não sei o que e tal. Aí os guerreiros, tudo seguindo a missão, ó. Olha quantos que o Alexandre de Moraes botou. Não vou dizer o restante, mas olha quantos policiais federais vão ser prejudicados. Bicho, é foda, cara. É foda, é foda. Porque na lei do Tribunal Internacional Criminal, ele fala muito claramente no artigo 25. Deixa eu ver se está aqui. 25 e 28. Responsabilidade dos comandantes e outros superiores. O artigo 28 especifica a responsabilidade dos comandantes e outros superiores por crime cometido por força sobre o seu controle. São responsáveis, ou civis, são responsáveis se sabiam ou deveriam saber que subordinados estavam cometendo crimes e não tomaram as medidas necessárias para impedir ou punir tais atos. Responsabilidade por tortura. O Estatuto de Roma considera tortura e maus-tratos crimes contra a humanidade. Tortura, uso de dor ou sofrimento severo, físico e mental, intencionamente infligindo a uma pessoa para obter informações ou confissões, posições, intimações. Isso que acontece com muitas pessoas que estão presas, incluindo o Felipe Martim e também incluindo o CID e outros. Intimidações e coerções. Esse aí está 140 dias preso. Você acha que é por causa de quê? Tratamento desumano, submissão de pessoas à condição desumana. Tivemos prisioneiros até que morreram, né? Como confinamento, alimentação, agro-sabrenamento em condições que causam sofrimento físico e mental significativo. Tratamento de vulneráveis. Inclui a responsabilidade por ações contra idosos, jovens e crianças em condições que, sem estrutura adequada com a... Pessoal, o que eu notei nessa parte desse vídeo, lembrando que isso é um vídeo de mais de duas horas depois, se você quiser assistir, assiste lá no canal dele, é que ele está falando tudo aquilo que eu e você já conversamos aqui no nosso canal. O Paulo Figueiredo já falou sobre isso, outros canais de YouTube já se falaram sobre isso. Tudo que ele está falando aqui não é nada de novo, né? Não é nada de novo. Cadê o PEM Driver? Cadê a informação bomba? Até agora, nada de novo. Vamos seguir aqui para o pedaço dois. Eu dizia, acho que não dá para mostrar tudo, pegou metade, mas que Duval pede a convocação para Alexandre Moraes e na CPI do dia 8 de janeiro. Aí o pessoal, o que o Alexandre Moraes tem a ver? Aí eu falei, meu Deus, por que que eu fiz? Quando eu falei que ele, além de saber desde o dia 2, que ele também estava envolvido em outras ações ilegais, que era essa. Mas eu não podia postar isso sem antes o Elon Musk com, ah, tá bom, então eu vou postar hoje e você fala. Porque se eu falo, se eu tivesse falado lá atrás, eu teria esse ano todo assim, aí o sistema ia desmentir, o sistema ia falar que eu estava doido, o sistema ia tentar me prender, tentar perder o meu mandato, tirar o meu mandato e tal e tudo mais. Então tem coisas que a gente tinha que, eu tinha que esperar o tempo certo para poder dizer. E também, como eu falei ontem, nós estávamos esperando a avaliação da sociedade americana referente à volta do Trump e também no mundo estudar o que estava acontecendo em todos os países que estavam tendo eleições. E nessas eleições não teve jeito. Eles, eles perceberam que a direita, mesmo eles tentando calar a direita. Pessoal, então ele fala mais uma vez tudo aquilo que a gente já sabe. E lá no começo, nesse vídeo aqui que eu comecei o nosso vídeo, ele fala isso aqui. Inclusive eu, por conta da censura, isso é um ataque contra os direitos humanos e todos os outros. Então vai ser individual. Por que eles fizeram isso? Porque em Nuremberg, depois do dia da idade de homem que é terrível, protagonismo, protagonismo, eu estou foda-se querendo protagonismo. Protagonismo, protagonismo, eu estou querendo resolver isso e fazer justiça. Porque quando eu estive no galpão, eu saí de lá e falei, determinado, eu vou atrás da justiça. E eu estou há um ano e seis meses tomando porrada e foda-se. Quando as coisas começaram a acontecer, a gente via que a direita ia reassumir a posição. os que estão na esquerda hoje nas funções, inclusive esse da OCDE, que me recebeu, porque o cenário já era que o Trump vai assumir, não tem jeito. Então deixa eu fazer o meu social aqui para não me retalhar ou me perseguirem. Então, o Marco Rubio, conversando com o Trump, confirmou o que o Eduardo Bolsonaro já tinha falado antes nas redes sociais dele. que o Trump falou diretamente para o Eduardo, que eles têm esse contato direto, falam diretamente, eu não tenho, de que a primeira semana de governo dele, a prioridade nessa semana vai ser colocar o ministro Alexandre na cadeia. Porque, pessoal, isso aqui não é verdade. Primeiro, que o Marcos Duval não sabe o que o Marco Rubio falou. O Marco Rubio é um senador americano e o Marco Rubio não disse por o Marcos Duval que ele ouviu o Trump falar com o Eduardo Bolsonaro. Ele não ouviu isso, isso é mentira. O Eduardo Bolsonaro nunca disse que o Trump falou que prenderia o Alexandre de Moraes na primeira semana que isso seria prioridade. Isso é mentira. Eu falo para você que o Marcos Duval ele é um mentiroso. Ele está sempre mentindo. E o que acontece? O que acontece é que ele fala várias verdades e aí ele tem que meter uma super mentira para fazer trazer algum tipo de validade naquilo que ele está falando. Para trazer algo explosivo. eu não sei eu não sei se já foi liberada a maconha no Brasil mas acontecem essas coisas. Agora vamos ouvir aqui um outro pedaço do vídeo dele que é você vai entender mais do que eu estou falando. Aí o pessoal eu tenho isso no documento eu vou postar para vocês. Aqui você já vê por que ele coloca a foto dele na frente mostrando que ele está ali em Washington. Não faz o melhor sentido. Vamos lá. Ministro mas isso é ilegal nós podemos tirar a postagem que você considera como crime. Agora tirar a página toda do ar isso é ilegal vai contra a Constituição. E ele ordenou a si mesmo ameaçando as big techs que se não cumprisse ia fechar as big techs as filiais das big techs no Brasil ia prender todos os funcionários ia cobrar uma multa diária não sei quantos mil. tudo o que ele está falando foi o que nós falávamos como que ele assistiu o meu canal repete tudo o que eu estou falando e agrega as mentiras tudo o que ele fala que você não ouviu ainda no meu canal são mentiras que ele tem agregado nessa toda fala todo esse dossiê que nós temos feito sobre o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil. Continua. Por isso que o Elon Musk para preservar os seus funcionários recuou porque a gente já tinha conseguido que o Capitólio pegasse isso como pauta por quê? Porque o Capitólio é de direita a maioria é de direita e quando nós descobrimos que foi um acordo escutem foi um acordo do presidente Biden esquerdista para que fosse o Lula eleito esquerdista fizeram um acordo de que o Brasil então eles conseguindo tirar o Lula da cadeia o Brasil seria um aliado dos Estados Unidos porque é estratégico o Brasil porque o Estados Unidos está brigando com a China e a China está comprando muitos terrenos na África não só para plantio mas para envio de mísseis para os Estados Unidos que passam pelo Brasil e o Brasil é o único local que poderia fazer as interceptações desses mísseis e aí nós trabalhamos na época vocês lembram da... repete aí de novo olha só o que ele fala pessoal escuta preste atenção no que ele está falando vamos lá mísseis para os Estados Unidos que passam pelo Brasil escuta porque estratégico o Brasil porque o Estados Unidos está brigando com a China e a China está comprando muitos terrenos na África não só para plantio mas para envio de mísseis dos Estados Unidos que passam pelo Brasil que passam pelo Brasil para, para, para e o Brasil o único local... para, 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 para vamos lá então vamos lá vamos lá vamos lá tentar ajudar o Marcos Duval aqui na geografia então vamos lá o Marcos Duval ele está dizendo que os Estados Unidos aqui estão os Estados Unidos certo? aí ele fala do Brasil aqui está o nosso querido Brasil e ele fala da China aqui está a China e ele fala da África aqui está a África aí o Marcos Duval ele vai e ele está dizendo o seguinte que a China está comprando terrenos na África para enviar mísseis aos Estados Unidos mas o o míssil tem que passar pelo Brasil a África de acordo com o Marcos Duval vai mandar mísseis assim ó os mísseis assim ó de acordo com o Marcos Duval os mísseis serão enviados dessa forma porque de acordo com ele o Brasil vai interceptar os mísseis a maconha já foi liberada no Brasil pessoal não sei porque se isso fosse verdade a África não teria mandado mísseis assim para os Estados Unidos para que que os mísseis passariam sobre o Brasil então você vê que o o o o não tem como você acreditar em nada que esse cara fala olha isso aqui olha o que ele fala olha poderiam fazer as interceptações desses mísseis dos Estados Unidos porque é estratégico o Brasil porque os Estados Unidos estão brigando com a China e a China está comprando muitos terrenos na África não só para plantio mas para envio de mísseis dos Estados Unidos que passam pelo Brasil passa pelo Brasil e o Brasil é o único local que poderia fazer as interceptações desses mísseis não é um lugar é esse e aí nós trabalhamos na época vocês lembram da centro de lançamento de Alcântara vocês lembram disso daquela polêmica e tal total aí eu fui no Pentágono fizemos reuniões 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 e conseguimos separar a área em troca dos Estados Unidos e subir os nossos satélites mas a verdade também é uma área de interceptação de mísseis pelo amor de Deus é aquelas histórias eu estou falando para você é o pendriver que vai salvar o mundo é o pendriver que tem todas as informações é o Aristide Moraes que vai ser preso é que nós temos mísseis secretos que ele está abertamente dizendo se nós tivéssemos um lançamento de míssel americano secreto ali no Brasil ele não poderia dizer isso ele seria preso isso seria espionagem cara é um absurdo o cara falar esse tipo de coisa e o problema de tudo que eu fico pensando aqui é o seguinte esse cara é um completamente maluco ou ele é um infiltrado ou seja ele trabalha para o Alexandre de Moraes porque vamos ver se o Marcos Duval foram infiltrado não vai acontecer nada com ele porque o que ele está fazendo é uma chacota do trabalho que os deputados o Paulo Duval Ludmilla e todos o Marcos Duval o Paulo Figueiredo a Ludmilla e todos nós temos feito nos Estados Unidos para salvar o Brasil ele está fazendo isso de chacota mas se nada acontecer com ele é porque ele é um infiltrado do Alexandre de Moraes porque qualquer outro brasileiro que fizeram essas acusações ao Alexandre de Moraes seriam presos imediatamente a não ser que as acusações dele sejam com o propósito de realmente atrapalhar o que nós estamos fazendo e fazer uma chacota uma piada virar uma brincadeira uma palhaçada onde as mídias começarão a rir da nossa cara dizendo essas palhaçadas que esse cara está dizendo então eu falo para você ele é um pinóquio alguém tentou defendê-lo ontem Fábio ele nunca disse que era da SWAT disse sim é que quando aqui nos Estados Unidos descobriram que ele dizia que era da SWAT aí ele mudou ele falava que não era mais da SWAT agora só treinava a SWAT galera nos Estados Unidos já vi de tudo eu já vi guarda de segurança dizer que é policial eu já vi um cara que treinava com a SWAT dizendo que era da SWAT eu já vi pessoas que entregavam jornais nas portas dos carros nas portas das garagens dizer que trabalhava no New York Times eu já vi de tudo aqui nos Estados Unidos já vi de tudo e o Marcos Duval todos conhecem ele então tudo mentira pessoal vamos levar na seriedade pessoal esse cara ele do nada ele começa a falar ele não participou de nada disso não colaborou com nada mas agora ele está entrando em tudo isso como se ele fizesse parte desse jogo e ele tivesse colaborado para que isso acontecesse nada aconteceu ainda ainda tem muitas coisas para acontecer mas se a gente ficar dando ouvido a esse cara todo o nosso trabalho vai virar chacota porque o Brasil tem um míssel que vai derrubar um míssel da China que vai passar da África por cima do Brasil pelo amor de Deus antes de mentir ao menos que ele desse uma olhada no mapa para saber onde está a África e onde está o Brasil e os Estados Unidos Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso vou falar um pouco mais sobre isso às 15 horas te vejo às 15 tchau, tchau tchau